Presidente, deputado Daniel aqui, um minuto. Senhor Presidente, eu queria apenas fazer aqui o registro. Tem um minuto, vossa excelência. Obrigado. Presidente, eu queria aqui só fazer o registro, acho que o debate é extremamente importante, mas nós temos que nos ater à verdade e aos fatos. O parlamentar da oposição e do PT afirmou agora há pouco no microfone de que o PSDB teria sido contra as medidas provisórias na época do governo Dilma, que se referiam à Olimpíada. Fiz questão de averiguar a posição do PSDB, não só nas medidas provisórias a respeito da Olimpíada, mas também as medidas provisórias que se referiam à Copa do Mundo. Não há uma só aonde o PSDB tenha votado contra ou tenha realizado obstrução. Então façam seu debate, mas não mintam para o povo brasileiro. A gente sabe que a tendência de vocês é sempre querer inverter a lógica dos fatos, é querer mentir, querer enganar, mas não tragam argumentos falsos. O PSDB nunca obstruiu os interesses do Brasil. Quem está obstruindo são vocês com essa posição equivocada. Esse projeto é de Dilma e é de interesse do Brasil. Todo mundo teria que votar a favor. Então, é um ponto... O crédito.